Música Foi esta ambulância que trouxe o corpo de um homem de 39 anos de idade. O corpo era do professor Gilmar Costa da Silva. Logo a notícia correu em toda a cidade da morte dele. E já pela manhã no velório milhares de amigos e professores para prestar as homenagens ao homem. Que eles perguntavam por que matar um professor já que ele carregava no dia do seu crime apenas dentro da sua mochila. Livros, caderno, lápis e canetas. Esses são os pais do professor Gilmar. O lavrador Raimundo Nonato e a sua mãe, a dona Ana Amélia. Em um só pensamento, eles fizeram um pedido sobre muita emoção. Ele era uma pessoa muito boa, não fazia mal com ninguém. Eu fiz ela uma pessoa muito boa. Eu não posso nem dizer nada. Agora a justiça. Difícil demais. Eu espero que a justiça agora tome conta, né? Que os caras já estão presos. Então, nós não podemos fazer nada. Eles que podem fazer, né? Aí nós esperamos que eles pagam o que fizeram. Uma pessoa que só trabalhava para ajudar. Ajudar o Brasil, que o serviço dele era ensinar a todo mundo a ser gente. Gente. Educador. Educador. Acaba que só cuidar no serviço dele. Eles foram interromper a carreira de meu filho. Que era uma pessoa que não tinha confusão com ninguém. Nunca tive confusão. Não me deu trabalho nenhum. Nunca tive parte, nada dele. Nunca recebi parte de meu filho. Foi bem criado. E gastar muito para ensinar ele o que ele ser um homem. Aí, de uma hora para a outra, um vagabundo desocupado vai e tira a vida de meu filho. Novinho ainda. Deixou nós com a dor que não passa nunca, né? Eu e a mãe dele estamos sofrendo há todo tempo agora. Não pode aliviar, não. A justiça começou logo com a prisão do primeiro suspeito feito por esse sargento, o Pablo. Outra resposta veio por outra equipe, também da FT, que estava sendo comandada pelo Tenente Saulo, o Cabo Arquino. E dentro da equipe estavam dois soldados, o Renan e Duarte. Que prenderam os suspeitos, que foram logo identificados, sendo Francisco Sousa Frazão e o seu comparsa, o Reginaldo Gomes da Silva. Depois de oito meses, os réus foram julgados e condenados em primeira instância. E ficaram assim a condenação dos três homens. O Daniel Teixeira pegou 28 anos e oito meses. O Reginaldo Gomes, 31 anos e dois meses. Já o Francisco Sousa, que foi apontado pelos outros dois condenados de ter atirado um professor, pegou uma pena maior, de 32 anos e cinco meses. Este advogado, que foi constituído pela família do professor, disse a nossa reportagem. Após o devido processo legal, com a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a incidência de todas as garantias constitucionais legais, o Estado, através do Poder Judiciário, proferiu sentença penal condenatória, imputando responsabilidade criminal aos acusados e agora condenados em primeira instância, pelo crime de latrocínio que teve como vítima o professor Gilmar Costa da Silva. A sentença foi publicada, a defesa dos acusados interpôs o recurso de apelação criminal, já foi proferido um despacho, determinando que a acusação venha a apresentar as contras razões a este recurso que foi interposto pela defesa. Posteriormente, o processo é encaminhado à segunda instância, que fica em São Luís, na capital do Estado, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, onde uma Câmara criminal irá apreciar o recurso que foi interposto pela defesa dos acusados. Uma vitória da sociedade e da família, e clamava por essa resposta. O sentimento de justiça e uma sentença penal condenatória nesse patamar, ela ajuda a amenizar a dor e a perda dos familiares do seu ente querido. Assim que os três acusados foram pegos pela polícia militar, eles foram ouvidos e encaminhados para esse presídio. Os delegados pediram a prisão deles preventiva, e aí eles continuaram sendo presos. Agora, condenados, eles ainda continuam presos nesse mesmo presídio. Legenda Adriana Zanotto